Aprovados no Sisu, tem até amanhã para fazer a matrícula e o resultado da primeira chamada do ProUni já está na internet. E veja também, médicos do INSS voltam a atender. A prioridade é para quem vai fazer a primeira perícia. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Agentes de saúde e militares estão mobilizados para orientar a população sobre o que fazer para evitar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para combater de forma mais eficaz o mosquito Aedes aegypti, cada estado é responsável por manter uma sala de comando e controle. A estratégia faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Profissionais de vários órgãos, tanto do governo federal quanto do governo local, estão envolvidos na força-tarefa. A sala de comando e controle para o combate do Aedes aegypti em Brasília foi uma das primeiras instaladas no país. Esse espaço mantém atualizados os dados sobre o número de visitas feitas pelos agentes de saúde e forças armadas e os locais visitados na região, por exemplo. Desde que entrou em operação há pouco mais de um mês, a sala já contabiliza quase 108 mil imóveis visitados e 27 mil toneladas de entulho e lixo recolhidos desses locais. Esse quadro de controle mostra, por exemplo, que dos imóveis visitados, cerca de 500 proprietários ou moradores se recusaram a abrir as portas para a inspeção dos agentes, o que dificulta o combate ao mosquito. Por isso, durante a visita aqui à sala de comando, o ministro da Saúde fez um novo apelo à população. A maneira mais eficiente de combater o mosquito é evitar que ele nasça destruindo os seus criadores. E nós temos exemplos em várias cidades do Brasil que a sociedade chamou a si esta responsabilidade, a sociedade se mobilizou e a sociedade conseguiu eliminar o mosquito. E é isso que nós queremos transmitir para toda a sociedade brasileira. A mobilização da nossa sociedade é fundamental, é imprescindível para que a gente venha evitar uma epidemia maior ainda de microcefalia, como está acontecendo no Brasil hoje. O ministro destacou ainda que salas de comando como esta já estão em funcionamento em todos os estados. Uma força-tarefa que faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, criado no mês passado pelo governo federal para envolver os governos estaduais e municipais no combate mais eficaz ao mosquito. São os nossos agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, o exército brasileiro, basicamente, que estão indo de casa em casa para destruir os criadores, botar larvicidas e orientar as famílias como proceder para ficar livre dos criadores do mosquito. Para o governador do Distrito Federal, as salas de comando e controle agilizam as ações emergenciais para acabar com os focos do Aedes aegypti. No momento que ela prevê uma cidade que tem um foco maior, ela imediatamente fortalece as ações daquela cidade. E o combate ao Aedes aegypti continua por todo o país. Agentes de saúde e militares estão mobilizados para orientar a população sobre o que fazer para evitar os criadouros do mosquito. A nossa equipe acompanhou uma dessas visitas no Recife, em Pernambuco. Bom dia, exército brasileiro com batedengue. Eles percorrem casa por casa. A missão do dia para esses militares é eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Baldes, plantas, lixo acomodado, tudo é vistoriado. Reservatórios de água recebem larvicida e os moradores são orientados sobre como evitar o nascimento do mosquito. Quando a gente entra, a gente identifica, vai olhando o interior dos imóveis para identificar as situações que podem acontecer de ter focos. Desde dezembro que a gente está trabalhando com os militares. A gente consegue identificar que com eles a pendência diminui. Muitas pessoas que não abrem, que não deixam a gente entrar, eles já ficam mais abertos, já ficam mais seguros. Os militares em todo o país estão auxiliando os agentes de saúde no combate ao mosquito da dengue, que também transmite a febre chikungunya e o vírus Ica. Só aqui na Bomba do Emetério, um bairro de Recife, 20 militares do exército percorrem as casas todos os dias em busca de focos do mosquito da dengue. Em toda a cidade, são mais ou menos 200 militares das Forças Armadas atuando no combate ao Aedes aegypti. Rosa foi uma das moradoras que recebeu a visita dos militares. Na casa dela, tudo estava em ordem. Eu mantenho assim, os lixos no saquinho para quando o homem passar levar, né? Lixo do dia a dia, que é um pouquinho. Mas amarradinho. Minha reciclagem, eu junto tudo num papel de lixo preto, tampo tudo e depois amarro bem amarrada, como a defesa civil já viu que está tudo direitinho. Marcos Antônio também mantém a casa livre do mosquito Aedes aegypti. As plantas não têm pratinhos e a caixa d'água está bem tampada. Mesmo assim, ele foi vítima da febre chikungunya. Onde eu peguei, eu nem sei, porque de onde eu soubesse eu ia lá acabar com ela. A gente não pode só cuidar da nossa, a gente precisa pedir ajuda do vizinho, porque o mosquito não respeita a barreira do muro, né? Então, tanto faz. O voo dele é em torno de 200 a 300 metros, então o meu vizinho que está colado comigo tem um foco, eu posso ser a vítima, né? Quem pode adoecer sou eu. Então, as pessoas trabalharam isso na comunidade. A comunidade como um todo precisa se juntar para eliminar esses riscos nas suas áreas. Hoje, a presidenta do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, conversou com a nossa equipe sobre o fim da greve dos médicos peritos e a retomada do atendimento. Nesse momento inicial, eu peço para aguardar até que a gente consiga dar uma regularidade mínima no atendimento, para depois sim começar a fazer as antecipações onde for possível. Então, aguardem ou se tiver dúvida, liga no 135 para receber as orientações, as informações, especialmente aqueles segurados, que é a primeira perícia que ele vai fazer. É com esse que nós vamos fazer a priorização do atendimento. Quem tem agendamento marcado deve ir no dia e horário marcado na agência onde está o atendimento dele. Uma ação de combate ao trabalho escravo resgatou cinco pessoas no Rio de Janeiro em duas empresas, uma do setor alimentício e outra de importação. As denúncias são a principal forma de orientar as ações de fiscalização. O denunciante pode buscar ajuda nas superintendências do Ministério do Trabalho e Previdência Social pelo telefone 158 e também pelo DISC-100. Constatada a violação, o trabalhador resgatado tem direito a três parcelas do seguro-desemprego. E vale lembrar que nesta quinta-feira é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam amanhã e vão até o dia 29 de janeiro. O fundo financia cursos de graduação em faculdades particulares. Os interessados podem fazer a inscrição pela internet no sisfiesportal.mec.gov.br. E os estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino em que foram selecionados. Já os candidatos que não foram escolhidos na primeira fase do SISU, podem participar da lista de espera que vai até o dia 29 de janeiro. Neste ano, o SISU recebeu a inscrição de mais de 2 milhões e 700 mil candidatos. Eles concorreram às 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. E os candidatos a bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem conferir o resultado da primeira chamada. A lista está na página do programa na internet. Os pré-selecionados têm até o dia 1º de fevereiro para comprovar as informações da instituição de ensino superior selecionada. Já o resultado da segunda chamada será no dia 12 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá entrar na lista de espera do dia 26 ao dia 29 de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta primeira edição de 2016, o programa ofertou mais de 203 mil bolsas para quase 31 mil cursos. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Quito, no Equador, onde participa da quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro reúne os 33 países da região e discute, por exemplo, temas ligados à mudança climática e à cooperação e desenvolvimento da América Latina e do Caribe. A CELAC, criada no México em 2010 durante a cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, reúne os 33 países da região. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes, cerca de 10% da população do planeta. Quase dois terços dessas pessoas falam espanhol e cerca de um terço têm o português como idioma materno. Existem ainda os que falam inglês, francês e nem irlandês. A área da região passa dos 20 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a duas Europas. A CELAC é um mecanismo de diálogo entre os países da região sobre temas de interesse comum, como a redução da pobreza e cooperação para o desenvolvimento. É também um instrumento que possibilita às nações da América Latina e Caribe participar como grupo em negociações com outros blocos ou países. Existem mecanismos de troca de informações com a União Europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. É fundamental que haja entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um foro de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade e de democracia que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região. Um dos objetivos propostos pela CELAC foi declarar a América Latina e o Caribe uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou uso de violência. A proposta do Equador à frente da presidência pro-têmpore do organismo é trabalhar para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, o sucesso dessa proposta depende apenas de vontade política. Para ele, a crise que ainda afeta as principais economias mundiais é um obstáculo, mas ela pode ser superada com o aprofundamento dos processos de integração entre as nações da CELAC. A grande resposta que temos que dar à crise é profundizar nossos processos de integração, profundizar os processos de unidade, comerciar mais entre nós, criar cadenas productivas, empresas mixtas entre nossos países. E em entrevista ao jornal El Comércio do Equador, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a retomada do crescimento do Brasil é fundamental e destacou a importância da união entre os países da América Latina na superação do atual cenário econômico. Na entrevista publicada pelo El Comércio, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o crescimento econômico e a estabilidade são fundamentais para o Brasil. A presidenta também disse que o governo trata como prioridade os direitos sociais conquistados no país nos últimos 13 anos. Segundo ela, os países da América Latina devem buscar uma ação conjunta para a defesa de posições comuns e busca de resposta aos problemas econômicos e sociais do continente. E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje mais uma vez para discutir os detalhes do acordo que vai estabelecer como será a recuperação ambiental e econômica da bacia do Rio Doce. As propostas vão integrar a ação judicial coletiva contra a Samarco e suas controladoras para assegurar a indenização dos danos provocados. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Participaram da reunião o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, procuradores-gerais dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e representantes das mineradoras. Essas empresas devem fazer uma fundação, devem constituir uma fundação que devem financiar as ações de recuperação e revitalização da bacia. O prazo para entrega deste acordo é o dia 3 de fevereiro. O presidente está muito atento ao processo, ela aguarda que haja uma solução para o problema do Rio Doce e esse é o esforço que nós estamos fazendo na consecução do acordo. Nós temos um prazo curto, que é o prazo que o próprio desembargador deu, de fato, de 15 dias, que se encerra na próxima quarta-feira. Portanto, é um prazo para apresentar ao judiciário um encaminhamento no assunto. Ela tem toda uma metodologia que vai ser apurada, detalhada e nós queremos apresentá-la, uma vez fixada a cor, apresentá-la para todos, mostrando que esse acordo é um acordo para valer, não é um acordo apenas para assinar um papel. Assim como a ação não é uma ação proposta para ficar discutindo judicialmente um denado no volume de recursos. Nós queremos ações e realizações. A estimativa é que as ações de recuperação e revitalização sejam executadas em um período de 10 anos. O aporte inicial de recursos necessários seria de 20 bilhões de reais. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Boa noite. Foi apresentado hoje um balanço das ações da Advocacia Geral da União em 2015. A AGU atuou nos principais temas da Agenda Nacional. As ações da Advocacia Geral da União no último ano resultaram em uma economia de 57 bilhões de reais e a recuperação de mais de 21 bilhões de reais para os cofres públicos. A instituição participou de 4,6 milhões de processos judiciais em 2015. No caso do desastre ambiental de Mariana, a AGU coordenou a ação civil pública que cobra 20 bilhões de reais das mineradoras responsáveis. A Advocacia Geral da União, em parceria com outras instituições, assegurou ainda a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. A AGU também atua em áreas como saúde e educação. A AGU foi reconhecida com o Inovare, o maior prêmio do sistema judicial brasileiro, pelo projeto que reduz a quantidade de processos tramitando nos tribunais e que economiza milhões de reais. Para saber mais informações, basta acessar a gu.gov.br. As exportações brasileiras na terceira semana de janeiro somaram mais de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no mesmo período, as importações foram de 2 bilhões e meio de dólares. O resultado traz à balança comercial na semana um saldo negativo de 156 milhões de dólares. No acumulado do mês, até a terceira semana, o Brasil teve superávit, ou seja, exportou mais que importou, de 315 milhões de dólares. Foram divulgados os editais dos novos leilões para terminais portuários, todos no estado do Pará. Dois ficam em Santarém, um em Vila do Conde e três em Belém. Os novos investimentos previstos são de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O leilão está marcado para o dia 31 de março, em São Paulo. As orientações para o desenvolvimento científico no país até 2019 foram debatidas hoje no Rio de Janeiro. A ideia é definir, por exemplo, áreas de pesquisa prioritárias para o programa Ciências Sem Fronteiras. No Rio de Janeiro, a comunidade científica representada por universidades, professores, cientistas e organizações de fomento à pesquisa compareceram à apresentação da proposta formulada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Existem algumas áreas que o Brasil desponta e existem outras que os pesquisadores enxergam sobre a ótica deles. Então, a partir desse conjunto de visões que nós vamos encaminhar. Nós temos falado muito de segurança alimentar, temos falado muito de energia renovável, energia limpa. Nós temos falado muito de indústria aeroespacial, que o Brasil pode ser um grande produtor de tecnologia e de produtos na área. Enfim, nós estamos ouvindo a sociedade, ouvindo as empresas, ouvindo o centro de pesquisa, os pesquisadores para a partir daí definir a nossa estratégia para os próximos anos. A estratégia, ela destaca 10 áreas de atuação de forma mais ampla possível. Entre essas áreas está a água, a crise hídrica, está a energia, está a biomassa, está alimentos, a parte espacial brasileira, a parte de saúde ligada à pesquisa na área de saúde, a parte de ciências sociais e tecnologias sociais. Então, tem 10 itens que são destacados nesse momento como aspectos que o Brasil ou tem vantagem competitiva ou tem grandes desafios. A proposta tem como princípio o uso da ciência, tecnologia e inovação para superar as desigualdades sociais e regionais do Brasil. O documento ainda define áreas em que o país tem vantagem competitiva e que devem ter destaque nas ações de desenvolvimento científico. Em particular, o projeto mais importante nessa área é o reator multipropósito brasileiro, que será essencial para a nossa independência na produção de radiofármacos. Hoje o Brasil depende da importação de radiofármacos para todos os diagnósticos e terapias que se desenvolvem em medicina nuclear e a partir desse grande empreendimento poderá ser totalmente independente e mesmo exportar o produto. A procura pelo rascunho da declaração do imposto de renda quase triplicou em relação ao ano passado. Cerca de 180 mil contribuintes já baixaram a ferramenta. O rascunho da declaração do imposto de renda já está disponível na página da Receita Federal na internet e nos aplicativos do órgão para tablets e smartphones. Neste ano, a ferramenta trouxe novidades. O contribuinte pode importar as informações da declaração anterior e pode informar doações. O recurso também permite a declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas, indicando o CPF da fonte pagadora. Além disso, é possível declarar rendimentos com exigibilidade suspensa, ou seja, discutidos na justiça. Outra inovação é a declaração de rendimentos isentos de lucro na alienação de bens, como indenizações trabalhistas e valores resgatados do FGTS. O uso do rascunho não é obrigatório, mas auxilia o contribuinte na declaração de renda e de despesas. O contribuinte pode acessar o rascunho no endereço receita.fazenda.gov.br até 28 de fevereiro. E a partir de 1º de março, o contribuinte poderá transferir os dados para a declaração definitiva do imposto de renda de 2016. 500 milhões de reais vão ser liberados este ano pela Caixa Econômica Federal para que os centros de formação de condutores comprem simuladores de direção veicular. O uso dos simuladores é uma das exigências do Código de Trânsito Brasileiro. O equipamento vai poder ser financiado por meio do cartão BNDES em até 48 meses ou por meio de uma linha de crédito com juros a partir de 2% ao mês, financiando até 90% do valor em até 60 meses, incluindo o prazo de carência, que pode chegar a seis meses. Uma rota turística e histórica sobre trilhos foi inaugurada em Guararema, em outubro do ano passado. A cidade fica a 88 quilômetros de São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi conferir o passeio. Por aqui, Maria Fumaça não é peça de museu. A locomotiva modelo Baldwin 353, construída em 1927 nos Estados Unidos, trabalha a todo vapor. Todo final de semana e feriado, a estação central de Guararema fica cheia. Embarque concluído, bilhetes conferidos, está na hora de começar a viagem sobre trilhos. A Maria Fumaça e os três carros de passageiros foram restaurados. Tem capacidade para 142 pessoas. E os trilhos e toda a estrutura férrea passaram por melhorias. Mas Raquel e os netos não viam a hora de aproveitar o passeio. Para ela, recordação. Enquanto os pequenos adoraram a novidade. Essa estrada de ferro tem muita história. Porque minha mãe morou aqui em Guararema. E ela viajava de trem quando era... O trem ia para São Paulo, ia para Mogi. E quando teve a Segunda Guerra Mundial também, ela conta muitas histórias. Que os pracinhas desembarcavam aqui na estação. Aí iam ir desfilando até o centro de Guararema. O que eu mais gostei, acho que foi a paisagem. A floresta de eucalipto, né? Para fazer o papel. Em vez de ficar sentada, muita gente prefere ir até a janela para conferir melhor a paisagem, que é mesmo de encher os olhos. A locomotiva pertencia à estrada de ferro central do Brasil e fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, percorre um trecho de 6,5 km. É, não se engane, porque embora pareça, nós não estamos em 1930. É que o passeio da Maria Fumaça acaba aqui na Vila de Luiz Carlos, um subdistrito de Guararema, onde antigamente acontecia o carregamento da produção agrícola e o local aqui era bastante movimentado. A Vila dos Ferroviários foi totalmente restaurada e os visitantes podem encontrar aqui lojas e restaurantes para aproveitar essa verdadeira volta no tempo. A arquitetura chama a atenção. Olha só essa capelinha, tal qual estava décadas atrás. O carrinho de pipoca ajuda a formar o cenário que até faz esquecer o tempo passar. Esse casal de São Paulo ficou emocionado. Vale a pena o passeio, viu? Vale mesmo, foi muito bem organizado. Fizeram maravilhoso. Foi lindo, né? Uma recordação bonita. Na Vila dá para comprar cachaças e doces artesanais ou saborear a comida nos restaurantes. É o trem que ajuda a movimentar os negócios. A vinda da Maria Fumaça para cá trouxe muitas pessoas, está trazendo muitas pessoas aqui que realmente estão consumindo, estão gostando de tudo que estão vendo aqui. O projeto de Guararema serve de referência para estudar a implantação do passeio em outras cidades. Entre 2004 e 2015, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou a implantação de 24 trens turísticos em oito estados. 14 já estão em operação em cinco estados do país. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária trabalha há mais de 40 anos para incentivar o turismo e cultura em torno dos trilhos e destaca o apoio do governo federal, especialmente nos últimos dez anos. O governo federal é um grande parceiro nosso. Ele participa principalmente através do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que hoje toda a parte de material rodante, que são as locomotivas, vagões, os carros, geralmente é tudo propriedade do DENIT. Outro grande parceiro nosso do governo é a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é ela quem faz as autorizações para esses trens funcionarem, ela quem fiscaliza, ela faz inspeções, tanto na parte nossa de atendimento ao turista e na parte de operação mesmo, vem ver o material rodante, os trens. E quem acaba o passeio na Maria Fumaça 353, maior locomotiva movida a vapor em operação no Brasil, sai com desejo de repetir a experiência. E vocês vão querer andar de novo? Aham. Acho que toda vez que eles vierem, que eles moram na capital, né? Toda vez que eles vierem, eles vão querer andar de Maria Fumaça. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí 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 E aí